Vejo muitas pessoas profissionais, e isso às vezes até me deixa triste, vejo muitos profissionais que trabalham em uma empresa determinada, por exemplo, qualquer empresa aí, e aí não gostam de promover a empresa, não gostam de falar da empresa, ou qualquer outra situação parecida com essa, similar a essa, e aí dizem, caraca, mas quem é que paga o salário? Quem é que paga o teu salário? São os clientes através dessa empresa, através do sucesso que essa empresa já construiu, através do sucesso que essa empresa proporciona para os clientes, tu já parou para pensar nisso, então promova, galera, promova sem medo a sua empresa, mas André, que você não trabalha em um lugar, na empresa que eu trabalho, eu não gosto, então sai, cara, sai, vai procurar fazer algo que você gosta, vai procurar trabalhar em um lugar que você gosta, todo mundo que vem perguntar a mim, Alex, onde é que eu devo trabalhar, o que é que eu devo fazer da vida? Eu digo para as pessoas, trabalhe em um lugar que você gosta, se você está insatisfeito, se você não gosta da empresa, sai, dá lugar a alguém que queira trabalhar e queira promover a empresa, porque você está na empresa, é para ajudar ela a crescer, não é para ajudar ela a cair, não, coloca isso na sua cabeça, você está na empresa, é para ajudar ela a crescer, é para ajudar ela a conseguir outro nível, beleza? Então grava isso.